Ei, hipertensão é coisa séria! Então, agora, hiperatenção nestas dicas que temos para você. 1. Se você é hipertenso, está na hora de reduzir o consumo de bebidas alcoólicas. 2. Controlar o peso, iniciando um hábito saudável de comer bem e de forma equilibrada. 3. Praticar atividades físicas regularmente. 4. Adotar rotinas regradas de sono. Isso irá reduzir consideravelmente o risco de doenças associadas. 5. Não tome remédios sem prescrição médica. Este é o seu compromisso diário com a saúde. E nós te incentivamos a cuidar de si. Verifiquem a sua pressão arterial. É importante uma alimentação com pouco sal, manter o seu peso dentro da normalidade, evitar o fumo e evitar o estresse. Para mais dicas, acesse o Pergunte ao Médico no G1. Um oferecimento Unimed Santa Catarina. Cuidar de você. Esse é o plano. Esse é o plano. Esse é o plano. Legenda Adriana Zanotto